Sejam bem-vindos Tiago hoje pergunta Hoje ou amanhã iremos a tal cidade Passaremos ali um ano Negociando e ganhando dinheiro No entanto não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã Não passais De uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece Em vez de dizer Se o Senhor quiser estaremos vivos E faremos isto ou aquilo Vós vos gloriais de vossas fanfarronadas Ora Toda arrogância desse tipo é um mal Assim aquele que saber fazer o bem e não o faz Incorre em pecado Nós não passais de uma neblina Que se vê por um instante e logo desaparece Pura verdade Somos neblina Passageira Por que? Tanta arrogância Tantas prepotências Tanta Blasfêmia Uma neblina Uma neblina E nada mais Um som E uma nuvem Não está Desaparece Nada Mais do que isso Lindo dia a todos Sejam bem-vindos No cheiro Quero Lindo dia Quero